Roda lá na areia galera, beleza? É nóis, mais um videozinho pra vocês diretamente do Brasil Bom galera, hoje vou mostrar a casa da minha mãe aqui pra vocês, aonde eu morei por muito tempo, certo? Hoje é quarta-feira, nem sei que dia que é hoje, eu tô meio avoado ainda O fuso horário tá me ferrando, porque tô acordando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu acordo, não consigo mais dormir, né? Porque o meu cérebro entende que eu tava acordado, né? E aqui eu tô dormindo, então não consigo dormir mais que isso Daí eu acordo, dou uma varrida aqui na frente, ali no fundo, e aí espero amanhecer pra poder fazer os corres, beleza? O vídeo de hoje, além de eu mostrar a casa aqui por fora, vai ser tipo que um daily vlog, né? Que eu vou ali pro centro depois, vou lá no posto de gasolina, onde eu trabalhava, vou lá no mototaxi, onde eu trabalhava também Vou mostrar pra vocês um pouco como era a minha vida Certo? Mostra o fundo ali Vou mostrar, mãe, calma, aparece aqui, ó, fala oi Mãe E aí, oi? Bom Isso aqui é minha mãe, galera Ficou feliz que eu vim, mãe? Claro Então tá bom Ficou muito feliz que você me enfiquei aqui Então tá bom E daí vai ser isso, vou mostrar um pouco lá do centro da cidade Tem algumas coisas pra eu fazer hoje, beleza? Vocês vêm junto com nós aí Bom, vou mostrar a casa aqui, ó Logo que você chega já tem um jardinzinho aqui, ó Tem um pé de rosa, um coqueirinho, né? Minha mãe gosta de planta Eu também gosto do verde Aí tem a casa ali, não vou mostrar lá dentro não, vou mostrar só por fora Entendeu? Aí tem aqui as arvinhas Né? O que eu achei impressionado foi isso aqui, ó Quando eu cheguei, quatro anos atrás Esse pé de coco tava pequenininho E hoje Tem até coco Então virou meio que uma floresta aqui, ó Se liga Ó Acho que já tá quase pra beber água do danado, hein? Beleza? Olha o cachorro Esse é perturbado, hein? Esse não dá sossego, esse cachorro Calma, mãe Calma, já vou mostrar já Aí, ó Coqueirão até onde vai Então minha mãe fez meio que uma floresta aqui, ó Tem pé de tudo Tá vendo? Tem outro coqueiro ali, outros ali Tem mamão Tem cajamanga Sabe o que é cajamanga? Cajamanga é isso aqui, ó Também não sei direito o que é, não Aí tem outro pé de mamão aqui Né? E aqui é assim Tem a casa principal, né? Que é essa daqui que minha mãe mora Aí tem esse quarto aqui Que é um banheiro e um quarto E tem a casa do fundo, né? Casa do fundo, minha mãe aluga Essa casa aqui que eu falei Que minha mãe aluga por 300 reais Tá vendo? Que são três quartos Sala, cozinha e banheiro Entendeu? Então é isso Aqui, ó A visão Pega a visão Pé de rosa tá invadindo aqui tudo E ali virou A floresta Floresta Do Rodela Quer ver a casa aqui, ó Ela vai até lá no fundo Se liga Tá vendo? Até lá é o final dela Então a casa é grande Aqui no fundo também Terreno, se eu não me engano É 12 por 40 Sei lá, eu sei que é grande E é isso Casinha aí da mãe Já deu um talento aqui hoje Varri tudo aqui Passei água Entendeu? E é isso Tem aí uns Cinco gatos também Depois eu vou mostrar o gato pra vocês Vamos ver se eu consigo achar os gatos E o cachorro perturbado Demorou? Bom É... Agora nós vamos fazer o quê? Eu vou tomar um café aqui Vou ligar pro mototáxi Pra levar ela lá pra cima Que eu tenho que roubar um Wi-Fi Lá no posto Pra poder conversar com a Viviane Beleza? Aí você vai vir junto com nós aí Segue o vídeo então Aí galera Parada é o seguinte Tô aqui no posto do seu Roberto Veronese Melhor atendimento da cidade E aqui foi o posto que eu trabalhei Antes de eu ir pro Japão Fiquei um ano e meio aqui E aí eu vim aqui roubar umas internets Contrar com os caras E eu tô com um cara aqui que Trabalhou comigo no mototáxi Aí quando eu fui pro Japão Eu saí e falei pro meu chefe Ó, tem um cara bom aí Ele precisando de um emprego Tá? E aí meu chefe falou Traz ele aí pra nós ver Aí trouxe o cara Tá aqui até hoje Esse maluco aqui ó E aí beleza? César Galo Esse cara Ele entrou na minha vaga Entendeu? Ele deve essa vaga Que hoje A minha Até hoje não pagou nenhum suco Que eu tô ajeitado de serviço pra ele Vai botar uma coquinha hoje Pensa num homem virinto Cara Isso aqui ele atravessa o oceano Atlântico Com um sonrisal na mão Assim ó E num estrago Sonrisal Isso mesmo Maluco do céu Não, então é o seguinte Ó a camiseta Tô indo aí ó Posto do Veronese Já vou fazer a propaganda de graça Melhor atendimento da cidade Tá aqui ó 3701-1845 Falar com o César Abastece seu carro Quanto tá a gasolina hoje aí? 392 E o álcool? O álcool 254 E qual outro serviço tem? Lava carro? Troca óleo? Lava carro Troca óleo Troca óleo Troca de óleo Beleza Então é isso galera O posto é bem atendido É mesmo? Olha ó Tá bom na propaganda Aqui tem duas bombinhas Gasolina e álcool Só o diesel tá do outro lado Entendeu? Vai abastece aí Vamos ver Vamos ver se você manja mesmo Vai pegar fogo Vai pegar fogo né? Ai caramba Esses caras é figuras mano Aí ó Aqui ó Lavei muito carro ali dentro hein galera Lavei carro aí Na época lavava mais carro que hoje Hoje os caras só tá lavando pouco Caiu a lavagem Né não? E ó Rapaz aqui tá sorteiro As menininha Querendo ir pro Japão Tem Facebook? Instagram? Já deixa o contato fi Deixa o contato aí Da minha Facebook Aí ó De repente Vou deixar no Whatsapp aí Vamos lá correr pro meu amigo Uma sopa aí E pro Japão Aí ó É nóis véi Vamos ver Olha o malandro abastecendo lá Ó Esse é Esse é figura hein mano Cara mais malandro do posto Vamos falar com a gerência aqui agora E aí Marcelão Tá de boa? E aí tudo bem ó Esse aqui é meu gerente Quantos anos Quantos anos você já tá na gerência aí? Dez anos Dez anos? Dez anos Foi logo que eu saí Você virou gerente né? E quando você saiu Eu já tava na gerência já Pensa num carabão Carabão Aquele ali é o Dudu Fio do dono E aí Dudu? É a esposa dele Tá trabalhando aí também né Dudu? Vai ficar famoso também viu? Galera Olha a história de Mirandópolis ali ó Tem uns quadros ali em cima Tá vendo? Então esse posto aqui Ele tá desde 1956 Tá vendo a foto ali ó É o posto aqui hoje né? E tem essas fotos antigas aí Esse senhor aqui é o seu vô? Ele que fundou o posto? Fundou o posto Se não me dá fundou Eu tô fazendo uma propaganda aqui Seu pai Falar pro seu pai Me dá um troco aí velho A propaganda aqui Tá embaçada hein? É Vocês tão vendo aí Que o Lucas já é malandro Desde muito tempo Lógico que não maluco Ó Fiz umas imagens aéreas da cidade E aí o Marcelo pediu né? Tão passando aqui pro computador dele As imagens do drone de cima E tô aqui Aqui o Wi-Fi é de graça pra mim né? E tamo aqui roubando Wi-Fi Aí ó É outro funcionário também ali Pastor Entendeu? Pastor também Vamos voltar a conversar com o César ali Ô César Ô César Como é que faz pra ser malandro assim? É de nascença ou você vai ficando depois que fica grande? Vira pra cá por causa da luz A gente vai aprendendo com a vida né? A vida vai deixando ser malandro Malandro não Sabendo viver E a sua moto? Dá lá Galera Ele tem uma motinha Que já faz 15 anos Que tá fumando o motor E não fez o motor ainda Esse tem dinheiro hein? Cara ó Trabalhando posto de gasolina Tem um casa própria Fox Moto Tá melhor que eu Vai chega Sai ó Sai da minha vaga aí Deixa eu voltar aí Tem na volta Pode voltar É nóis Bom galera Então é isso ó Posto do Roberto Beronetti Com Mirandópolis É Venha abastecer o seu carro E o melhor atendimento da cidade Não é não Marcelo? Com certeza Então agora eu vou Vou ali no Motacis Firmar os caras do Motacis também E vai vendo aí O que vai acontecendo Galera Tô chegando agora aqui no Mototax Xalão Onde eu trabalhei aí Três anos da minha vida Entendeu? Vou encontrar com os caras ali Vou filmar os caras Se liga Chega Oi Oi Onde eu acho que é tudo? Bom Quem está ansioso aqui? Tá bom Tá bom Tudo bom Tudo bom Eu rolled Olha só Ficute FicSim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meion E vamos lá Alô Então tá um ''Con1'' Pão Então tá aí Tudo bom Então tá aí Tá aí Pão O que tem A gente vai. Aqui você 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 vai. Rapaz chega! Chega de falar japonês. Galera encontrei um maluco que fala japonês. Vocês acreditam? Então ele falou assim que aqui é os amigos dele. Ele falou que aquele ali é cabeça fraca. Falou que aquele lá é gordinho. Falou que esse aqui é o que mesmo que você falou? Ih, né? Esse cara é bom. Esse aqui também é bom. E foi isso que a gente falou. E aí, Nado? Beleza? Vamos virar. Vira pra cá que a iluminação tá melhor. Nariz grande. Galera, então assim é o motato dos caras aí, né? Aqui que eu trabalhei três anos da minha vida. É o mesmo esquema. Coletão é igual. Vamos fazer propaganda pro xalão aí, ó. Ó. Se você chegar aqui em Mirandópolis, melhor mototáxi da cidade, entendeu? Número 10. 3701164. Chama os caras aí. Quanto aviar? Cincão? Cincão. Cincão dentro da cidade. E aí já vou falar com o Carlão pra dar o dinheiro da propaganda pra mim, né? Será que dá? Só que ó, vou mostrar pra vocês o conforto. Tem um mototaxista aqui, ó. Na minha época não tinha não. Geladeira. Ó, Marildo. E aí, ó. Os caras dormem aqui, velho. Tem sofá, entendeu? Tem fogão, tem geladeira. O serviço fica descansado. Galera, na minha época, velho, não tinha nada disso aqui, não. Era loucura. Antigamente? Não, o banheiro era na velhinha aqui. Ah, é? Ah, é? Você é mais velho que o mototaxi, né? Uh! É, galera. Então é isso. Esse é o mototaxi. Hã? Vamos ver, vamos lá ver o que ele tá... Ei, quer falar em japonês tudo jeito. Tem nada. Mizu, Mizu, Mizu. Eu não vou com o Kairu, né? Kairu a Shigoto e Pai, né? O Kane, né? O Kane, né? O Kane. 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 Aí, ó. Tá falando que ele é rico. O Kane Monte é rico. E eu tô pedindo dinheiro emprestado pra ele. Se é rico, dá um dinheiro aí. Wari, wari, wari. Wari, wari é não tem. É nóis, galera. Bom, é isso. Estamos aqui no mototaxi. Agora é parado o seguinte. Agora eu vou almoçar ali embaixo. E aí vocês vão acompanhando aí. Vamos ver o que eu vou gravar mais hoje. Não sei. Tô meio perdido ainda. Perfeito. Falou? Aí, até os caras sabem, ó. Aí, ó. É nóis. Quer fazer propaganda da sua funerária? Esse aqui. Esse é o papa defunto. Que ele trabalha na funerária também. É no... Do Coicu. Ima? É. Restaurante. Restaurante. Ah, eu não vou com... Incra. Dá uma carona. Incra? Você vai retão aqui? Vou lá no Incra. Ah, então deixa. Eu vou aqui pra baixo. É, eu tô por aqui, ó. Hã? Então dá carona, dá carona aí. Pera aí, galera. Vou pegar uma carona aqui pro cara. Até daqui a pouco. Aí, galera. Parada seguinte. Tô aqui no MotoTaxi chupando sorvetinho aqui a dois real. O cara vende aqui dentro. O cara faz corrida de MotoTaxi e vende sorvete aqui, ó. Mas tá como? Tá daquele jeito. Sai espiando. Aí tá o cara gritando ali, ó. Agora é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho de hoje aí. Mostrando a casa da minha mãe. Mostrando o posto de gasolina, o MotoTaxi, né? Fiquem ligados para os próximos vídeos deste canal. Só que antes de encerrar o vídeo, o rapaz vai falar o meu bordão ali, ó. Rodela na área. Que toda hora que eu chego aqui, ele já grita lá na rua, ó. Chega aí, mano. Vai, fala aí. Como é que eu falo nos vídeos? Rodela na área! É nóis! Ihuuu! Esse é comédia, velho. Beleza, galera? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Rodela. Se gostou, já se inscreve nesse canal, dê no like, compartilha. E até o próximo vídeo. Fui!